Música Fundada em 2013, a Galeria de Arte Contemporânea foi um passo corajoso, mas ao mesmo tempo expectável dado por Nuno Sacramento, já que a arte esteve desde sempre presente na sua vida. Rodeado desde cedo de ateliês, pintores, escultores e exposições, Nuno Sacramento vive agora um novo desafio provocado pela pandemia da Covid-19 que exige que este negócio, como tantos outros, se adapte a esta nova realidade. Nuno Sacramento, antes de mais, muito obrigada por ter aceitado participar nesta conversa para a nossa comunidade portuguesa. E começava por aqui, costumo dizer-se, e bem, que filho de peixe sabe nadar. E o Nuno teve como professor, o orientador nesta grande aventura que é abrir a sua própria Galeria de Arte, melhor professor que poderia pedir. O seu pai, né, que é a Marchandarte com uma atividade profissional, mais de 40 anos. Isso. O meu pai, desde sempre, esteve ligado às artes, desde muito jovem. E eu, desde que nasci, nasci neste meio, no meio das artes. E recordo-me, quando era muito miúdo, de andar a brincar nos ateliês, dos artistas. E isso começa a entrar-me dentro do nosso ADN. Claro que sim. E ele realmente foi a minha fonte de inspiração, a pessoa que me motivou a trabalhar e entrar neste mundo. E um guia até, claro, não é? Um guia, sim, um guia. Agora, não é fácil esta relação de trabalho de pai e filho. Tem que haver uma adaptação grande da parte dos dois. E conseguimos isso. Conseguimos separar e separar as águas, separar as ideias. E esse processo natural foi evoluindo. Até que chega a um ponto em que começa a haver uma colisão de ideias. Eu começo com ideias mais próprias, a querer trabalhar com determinadas correntes artísticas. E há uma separação natural. Em que eu crio o meu próprio espaço e me separo do meu pai. E havia duas galerias em Aveiro. Uma dele e uma minha, que trabalhávamos com artistas diferentes. Nos dias de hoje, o meu pai está reformado, mas não para, porque é uma paixão que ele tem pela ele. E vamos fazer um projeto em conjunto. Vamos, viajamos para Cuba, vamos os dois para Cuba, trocamos ideias, eu ajudo a ele, ele ajuda-me a mim. Ele, apesar de estar reformado, continua sempre com projetos e a querer fazer outras coisas. Pensa que tem sempre 20 anos e já tem 75. Que é ótimo. Que é ótimo, exatamente. E as coisas rolam de uma maneira natural. Mas sim, para responder à vossa pergunta, é realmente, é um caminho natural e foi ele a fonte de inspiração. Mas alguma vez pensou que poderia ter seguido um caminho diferente? Pensei. Pensei, quando andava a estudar, que eu gostava muito de desporto, ainda hoje gosto, digamos que é um moscapo, andar de bicicleta e sempre gostei muito de desporto e pensava ter uma carreira dedicada ao ensino de desporto, etc. Mas depois a vida levou-me para este caminho e ainda bem, que assim foi. Claro, claro. Mas este amor não termina aqui, porque também o seu irmão é professor, não é? E artista plástica. Exatamente. Ainda me recordo, um dia éramos muito miúdos, estávamos em casa e o meu irmão dizia assim, quando foi para escolher a universidade, o que é que tu queres ser? Ah, quer ir para a Artes, quer ser professor de Artes. E formou-se em Neyark, em Coimbra, depois mais tarde no mestrado, teve como professor João Dixo, falecido professor João Dixo, foi uma grande fonte de inspiração para ele. E hoje o André, para além de artista plástico, também tem uma vertente de artista plástico e faz exposições e trabalha, tem uma escola de artes, que é a Academia de Artes de Ilha, onde tem dezenas e dezenas de alunos, tem muito jeito para ensinar ele. As pessoas também têm que ver aquilo que tem jeito, nós não somos todos iguais. Há pessoas que têm mais jeito para uma coisa, mais talento para outra, e ele realmente tem talento para ensinar e isso não é fácil. Muita paciência. Eu, por exemplo, não conseguia. Às vezes até fico admirado como é que ele tem tanta paciência. Cada um nasce para o que nasce. Exatamente, é isso. Mas gostava de falar aqui um bocadinho mais sobre este espaço. Se tivéssemos que fazer um género de cartão de visita sobre esta galeria, o que é que diria? O que é que podemos encontrar aqui? Nós, acima de tudo, aqui na galeria, procuramos trabalhar com extrema qualidade. É isso que é o nosso cartão de visita, por exemplo, para Lisboa, que é a grande cidade. Às vezes aparecem aqui artistas de Lisboa pela primeira vez. E eu faço-lhes essa pergunta. Mas como é que vocês vêm aqui à província? Como é que vocês vêm à ilha? À veia? Isto é... O resto do país é... Lisboa é o país e o resto é landscape, infelizmente. E eles dizem, epá, não, porque nós sabemos o trabalho que vocês fazem e... hoje com as redes sociais é mais fácil. Portanto, toda a gente sabe o trabalho que nós fazemos e é fácil passar essa mensagem para fora. Mas o que se pode encontrar aqui são artistas emergentes, artistas que estão entre os 30 e os 50 anos, digamos que é dentro dessa faixa etária em que nós trabalhamos. São artistas relativamente jovens, mas que já têm passos sólidos na arte contemporânea. Já estão premiados, trabalham com galerias internacionais, trabalham com museus internacionais, vão a férias internacionais. Portanto, podemos encontrar arte contemporânea, emergente, de artistas promissores a fazer carreira. Muitas das pessoas que nos procuram sabem que nós temos talento nisso, que é descobrir os novos talentos. Talentos emergentes, não é? Nós recebemos muitos e-mails de muita gente a querer trabalhar connosco, nós não podemos aceitar, porque senão não podemos trabalhar bem todos. Mas quando nós achamos que algum artista por vários fatores que têm talento, nós iniciamos um trabalho com ele. Infelizmente, muitos têm crescido e depois acabam por ir para outras galerias, o que é um processo normal. Às vezes eu fico um bocadinho triste, eles irem para o outro lado, porque ficam ciúmes, não é? Pena, agora vai-se embora e tal. Nós fizemos este trabalho todo. Mas isso, no fundo, acaba por ser normal, porque é a evolução natural da carreira de qualquer artista, procurar ir mais além. E depois também tem que ter noção da parte geográfica onde estamos no país, da nossa limitação, quer dizer, há galerias muito melhores e é importante que nós tenhamos também essa noção dessa realidade. E quando um artista cresce, depois passam os ciúmes e eu fico todo orgulhoso. E se eu falo, olha que bom, já está numa outra galeria muito maior e está a fazer carreira, subiu a sua cotação, ganhou prémios, entrou em museus. Isso, no fundo, também nos deixa orgulhosos e os nossos clientes que adquiriram obra no princípio da carreira desses artistas também ficam felizes porque acabam por fazer um bom investimento, porque a arte não deixa de ser um investimento. As pessoas também compram muito, não só para ter o prazer pictórico, ter uma peça que todos os dias olham e gostam, mas também gostam de juntar ao investimento. Gostam de procurar que a peça valorize. Isso acontece. Claro. Estamos a falar da localização. Lá está, primeiro era em Aveiro e mudaram aqui para a Ilha. Há alguma razão especial para isso? Isso, nós mudámos aqui para a Ilha, até em piada que nós estamos a viver estes tempos de pandemia e estamos a viver tempos de grandes mudanças. Nós, em 2008, houve uma grande crise e nós notávamos que em Aveiro as pessoas não iam à galeria, nós tínhamos uma galeria muito grande e notávamos que as pessoas que iam visitar a galeria não eram as pessoas que adquiriam arte. E nós quisemos reduzir custos na altura e passámos aqui para a Ilha, para um espaço mais pequeno. E todas as pessoas, na altura, disseram vocês estão a cometer um erro, isso é uma loucura ir para um espaço mais pequeno e para uma cidade mais pequena. E foi o contrário. Nós viemos para um espaço mais pequeno, sem dúvida, para uma cidade mais pequena, mas conseguimos ter mais qualidade de vida, temos mais tempo, não temos tantas pessoas a visitarmos como em Aveiro, mas as visitas não eram de colecionadores e a nós interessam-nos é colecionadores, pessoas que invistam. Nós temos que olhar para isto friamente. Isto uma galeria de arte acaba por ser um negócio. Claro que sim. Nós vendemos arte, mas podíamos vender sapatos, podíamos vender relógios, podíamos vender outra coisa qualquer. Vendemos arte porque acreditamos naquilo que fazemos e porque gostamos. E a vinda para a Ilha, dê-nos mais possibilidade de dar mais atenção aos nossos clientes, às pessoas que realmente estão interessadas. E as pessoas, quando estão interessadas, fazem quilómetros. Exatamente. Eu às vezes, recordo-me, fala-se num determinado restaurante que é no meio das montanhas e as pessoas vão lá porque têm qualidade e porque é bom e deslocam-se lá. Ou um determinado médico tem que ir onde é se mandar ou porque o médico é bom e querem ir a esse médico. E as pessoas aqui acabam por cá a vir e ligam-nos e visitam-nos e as coisas felizmente correm bem. Claro que sim. E normalmente, este é um ano de exceção, claro, mas normalmente quantas posições é que costumamos? Nós costumamos fazer, em média, seis posições por ano. Fazemos quatro individuais e duas coletivas. O mês de agosto é um mês parado para nós. As galerias de praia funcionam, mas o resto do país, as galerias, estão fechadas. E também não dá para fazer muito mais porque nós, quando fazemos uma exposição, lançamos um livro-catalgo. E cada exposição individual, contextualizamos toda a exposição num livro-catalgo, num livro-prêmio, onde todas as obras são catalogadas, onde há um texto crítico, onde convidamos críticos de arte para desenvolver um texto crítico sobre essa obra que é apresentada. E não dá para fazer mais. As exposições já é muitas, já.